O programa a seguir é livre para todos os públicos. Toda manhã, oferecimento, Hospital Unimed Nova Friburgo, uma relação com a sua vida. E Nova Mix Food Service, as suas receitas ainda mais especiais. Nova Mix Food Service, as suas receitas ainda mais especiais. Espalho, Deus, o seu cheio de dias. A minha luda, vale os tonos a me torturar. Fotografias reportadas em jornadas de glórias. A minha luda, eu vou te jogar no pano de guardar confete. Eu vou te jogar no pano de guardar confete. Espalho, bala de canhão. É inútil, pois existe um grão vizinho. Há tantas violentas horas sem um polimê. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de verros. Mas não vão gozar de nós apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar gastando assim o meu batom. Eu vou lhe beijar gastando assim o meu batom. Eu vou lhe beijar gastando assim o meu batom. Na lua, na lua, no calde. Bom dia, bom dia, bondinho. O vozeirão aí de Leandro Gomes no Toda Manhã de hoje que você vai conhecer um pouquinho mais aqui no Toda Manhã. Viu? Já gostou, né? Então já vai ficar aqui com a gente tomando aquele cafezinho neste dia 10 de novembro de 2016. Seja bem-vindo com as portas da casa e do coração abertas com muita boa vontade para receber você aí de casa. Hoje tem muita coisa boa no programa que você não pode perder, viu? A cozinha tem chope, é, cerveja. Para você também aproveitar as delícias que Nova Friburgo te oferece e eu tenho certeza que você vai gostar. E tem promoção, né? 2519-2003, telefone está no gancho e tem presente para você aí de casa. Olha só, tem um monte de molde da Imperatriz das Louças para você fazer hambúrguer, capelete, ravioli, fazer pastéisinhos. É só fazer a massa e moldar, viu? Faz toda a diferença esse produto quando você quer fazer algo diferente também em casa. E a Imperatriz das Louças sempre presenteia você aqui no Toda Manhã com muitas novidades, com muitos presentes especiais. Sempre, toda semana. O sorteio é amanhã, né? No final aqui do Toda Manhã. Já tomou aquele cafezinho, já respirou fundo, já começou o seu dia atribulado, né? Para lá e para cá, fazendo um monte de coisa. Então, o Toda Manhã chega para poder tranquilizar um pouquinho o seu dia. Porque, dessa forma, a gente até coloca as ideias em ordem, vê as prioridades, o que a gente precisa fazer. Então, respira fundo, amiga. Porque o Toda Manhã está começando e você é minha convidada especial para coisas boas. Você dê um tempo um pouquinho, dê um intervalo no seu dia para você. Se olha no espelho, penteia o cabelo, passa um batonzinho, né? Homens, se olhem sim no espelho, faz a barba, se estava meio esquisito. Vamos levantar o astral, se estava meio jururu? Então, eu chego para você, assim, aproveitar porque você merece. Se a gente não confiar que a gente merece, ninguém mais confia. Então, para você começar bem o dia, seja bem-vindo. O Toda Manhã está no ar. Na hora de fazer as compras, o Supermercado Santos Reis é a sua melhor opção. Aqui você encontra todos os itens da sua lista com o menor preço. Amplas instalações climatizadas, qualidade no atendimento e maior comodidade para você e sua família. Faça nosso cartão e pague em até 40 dias. E ainda participe do nosso programa de pontos. Supermercado Santos Reis. Bom preço, conforto e qualidade perto de você. Rua Sebastião Pereira da Silva, 25, em Conselheiro Paulino. Sabores da Serra e Nova Friburgo. Exposições, gastronomia, de 12 a 15 de novembro, na Praça Getúlio Vargas, antiga rodoviária urbana. As delícias da região vão te encantar. Apoio TV Zoom. A Unimed Nova Friburgo segue investindo em seu hospital para dar a você, sua família e colaborador o que é de melhor. Em neurocirurgia, possui equipe altamente qualificada e exclusivo microscópio que possibilita cirurgias de alta complexidade com maior precisão e segurança. Com o arco cirúrgico de última geração, obtém imagens em alta definição e a realização de procedimentos mais seguros e minimamente invasivos. Hospital Unimed Nova Friburgo. Mais que referência na região, uma relação com a sua vida. Nas transformações da adolescência, é fundamental que nossos maiores tesouros naveguem em águas seguras. Uma escola de excelência, nem grande demais, que se perca o caminho, nem tão pequena que sufoque a criatividade. Centro Educacional Monerá. Da mais tenra idade ao ensino fundamental. Uma história de amor pela educação. O Friburgo Shopping vai tornar seu Natal mais mágico do que nunca. Nas compras acima de R$ 80, você ganha um cupom para concorrer a um Toyota Etios 0km. Natal mágico é no Friburgo Shopping. Friburgo Shopping. As melhores lojas, as melhores marcas. Na hora de fazer as compras, o Supermercado Santos Reis é a sua melhor opção. Aqui você encontra todos os itens da sua lista, com o menor preço. Amplas instalações climatizadas, qualidade no atendimento e maior comodidade para você e sua família. Faça nosso cartão e pague em até 40 dias. E ainda participe do nosso programa de pontos. Supermercado Santos Reis. Bom preço, conforto e qualidade perto de você. Rua Sebastião Pereira da Silva, 25, em Conselheiro Paulino. Sabores da Serra e Nova Friburgo. Exposições, gastronomia. De 12 a 15 de novembro, na Praça Getúlio Vargas, antiga rodoviária urbana. As delícias da região vão te encantar. Apoio TV Zoom. A Unimed Nova Friburgo segue investindo em seu hospital para dar a você, sua família e colaborador o que é de melhor. Em neurocirurgia, possui equipe altamente qualificada e exclusivo microscópio, que possibilita cirurgias de alta complexidade, com maior precisão e segurança. Com o arco cirúrgico de última geração, obtém imagens em alta definição e a realização de procedimentos mais seguros e minimamente invasivos. Hospital Unimed Nova Friburgo. Mais que referência na região, uma relação com a sua vida. Hospital Unimed Nova Friburgo. Minha história começa de 21 de janeiro de 1986. Cresci no bairro de Olaria e conheci um esporte que mudou a minha vida. Passava todos os dias em frente ao superpão, encontrava os amigos e ia treinar. Hoje estou com 30 anos e reúno muitas vitórias. Eu amo voltar para a serra, rever os amigos, encontrar a família e comer um pãozinho que faz parte da minha história. Superpão, 30 anos, deliciosa desde sempre. Nós estamos de volta com o Toda Manhã, lembrando da nossa promoção 2519-2003. Tem presente da Imperatriz das Louças, né? Que fica ali na Rua Presidente Vargas, 84 em Olaria, com muitas novidades para você. Inclusive, se precisar deixar a sua lista de casamento, você é muito bem-vinda. É só deixar lá na Imperatriz, lá tem cama, mesa e banho, eletrodomésticos, tem artigos para o lar, tudo, gente, para você montar a casa. Então aproveite e deixe também a sua lista de casamento. Bom, o programa está de volta, a Cozinha Nova Mix Food Service hoje, fazendo um petisco bem saboroso. E estamos ao vivo também pela internet. É, nosso canal do Facebook aí, ó, aberto. Eu saí dessa câmera porque eu estou no celular, viu? Então você aí de casa que está com o celular, está com o aplicativo da TV Zoom, seja bem-vindo, que a gente está no ar ao vivo também pelo Facebook. É isso mesmo, a gente está agora em todos os lados, aproveitando tudo que a gente pode. Seja bem-vindo mais uma vez. A Cozinha Nova Mix vai fazer um petisco, um bolinho de batata que vai ao forno, aí fica mais lightzinho, né? Não precisa fritar, fica mais fácil. E para comer e beber uma cerveja bem gelada. Olha só que coisa boa. O horário aqui não me permite, é óbvio, mas eu vou falar dessas delícias com a Daniele Werneck. Seja bem-vinda, Daniele. Que bom tê-la aqui no programa e trazendo coisas gostosas. Vamos falar um pouquinho da frota do chope. Na verdade a frota do chope não é uma cervejaria, muitas pessoas pensam que a frota do chope é uma cervejaria, nós não somos uma cervejaria. A gente revende as cervejas de Friburgo. Na verdade é um troque, é uma chopeira itinerante, é uma Kombi, tem até aqui uma maquetezinha da Kombi. Olha só. E a gente traz os estilos, variados estilos e de cervejarias diferentes daqui da região. E vocês fazem a cerveja? Não, não fazemos a cerveja, só revendemos. Só revendem. E são vários tipos de cerveja, né? A questão do truque, ela assim, deu uma levantada nisso, né? É verdade. Uma modificada na maneira de beber a cerveja também, né? É verdade. Na verdade o truque também facilita com que as pessoas assim, passam a conhecer mais os estilos variados de cerveja, porque a gente participa de eventos, a gente está sempre na rua. Então mesmo que a pessoa nunca tenha provado uma cerveja artesanal, ela vai ter curiosidade de passar ali e experimentar uma cerveja. Eu costumo falar que a cerveja artesanal não é para você beber, é para degustar, né? É, para degustar. É saborear. É verdade. E vai depender do estilo também de cerveja. Tem estilo de cerveja que você não vai beber em grande quantidade, porque é mais forte, ou é mais alcoólico. É, eu trouxe aqui hoje três estilos. Vamos falar. Essa daqui? É. Essa aqui é uma... A estica está suando, né? É, essa daqui está geladinha. Essa aqui é um estilo belge ampeioeiro, da Dual. Trouxe um estilo Weiss, que é a cerveja de trigo da Barão. E um estilo Lager, que é um estilo mais leve, uma cerveja clara, da Buse. São todas daqui de Friburgo? Todas. A cervejaria, no caso, a Buse, especificamente, é de Santa Maria Madalena. Mas é da região, né? É, são da região. A gente está tendo um polo cervejeiro muito interessante. É a água, é o clima, o que faz, assim, a gente ter uma boa cerveja? Eu acredito, assim, que também foi pelo incentivo fiscal a produção da cerveja aqui em Friburgo, uma cerveja artesanal e as pessoas... Acabou virando um polo, porque, assim, vem uma cervejaria para cá e acaba vindo outra e isso vai chamando. Mas, assim, as pessoas estão fascinadas pela cerveja artesanal, pelo sabor, né? Essa questão da degustação. Então, a qualidade da cerveja aqui de Friburgo e da região está sendo muito boa, né? É, as cervejas são de qualidade excelente. A crítica está sendo muito boa. E a questão da cerveja artesanal, que muitas pessoas, às vezes, desconhecem, é que a cerveja artesanal, ela é cerveja puro malte. Então, esse é um dos motivos da cerveja artesanal ter um valor maior em relação às cervejas industrializadas. E as cervejas puro malte são mais deliciosas, porque as cervejas industrializadas, elas levam também malte de trigo, de arroz ou de milho. Muitas cervejas industrializadas, às vezes, você bebe, sente até gosto de milho na cerveja. O que que acontece, né? Quando você bebe a cerveja bem gelada, na verdade, você não sente sabor nenhum, né? Você mata a sede. É, é verdade. Então, a questão da cerveja muito gelada, quando você bebe as industrializadas, eu acho que o paladar, né? É, você não sente muito. Fica meio congelado. É, é verdade. E aí, você não sente, na verdade. Então, você acha que você está tomando, servindo, mas você está matando a sede, né? E aquilo dá um frescor. Agora, para você sentir realmente o sabor, a diferença está na artesanal. E cada tipo dá um gosto diferente, né? Olha, no caso aqui, a cerveja de trigo. Essa aqui do barra. É, ela tem um toque final de caramelo e banana. Olha, que legal. Essa é uma cerveja mais frutada também. Essa é uma cerveja assim, essa lager aqui é uma cerveja pouco lupulada, uma cerveja mais leve, uma cerveja que dá para você beber no verão, na praia, é uma cerveja mais leve. É uma cerveja de baixa fermentação, mas as outras duas são cervejas de alta fermentação. Sim. Aí, o teor alcoólico... O teor alcoólico, não necessariamente. Às vezes, as pessoas pensam que o teor alcoólico tem a ver com a cerveja ser mais forte ou não. O teor alcoólico delas aqui não muda muito. Essa aqui está em 4,7%, essa aqui em 5,9% e essa aqui em 5%. Sim, o teor alcoólico não é forte, né? Há estilos de cervejas que realmente têm um teor alcoólico acima de 10%. Acima de 10%. Porque aí não é uma cerveja que você consegue beber o dia todo, né? Sim, de maneira nenhuma. Um estilo pio, por exemplo. É, e a gente sempre fala se beber não dirija, né, Daniele? Com certeza. Isso aí hoje é fundamental para a vida da gente. A questão de você degustar, né, saborear uma cerveja dessas, ou um vinho, ou qualquer outra bebida, tenha consciência, né, de que não pode ir para o volante depois para garantir a sua segurança e a segurança de outras pessoas também. Então a gente sempre quando sai, né, para se divertir, vai beber uma cerveja ou um vinho, tem aquele que vai levar todo mundo para casa. Tem aquele que não pode beber naquele dia, de maneira alguma. E a frota do chope estará no festival, né, Sabores da Serra. Que olha só, gente, é interessante a gente falar para você aí de casa que o festival, ele faz parte do 10º Festival da Truta de Nova Friburgo. O Festival da Truta já está na sua 10ª edição. E esse ano vai agregar um valor a mais, né, à nossa cidade, trazendo o Sabores da Serra. O Sabores da Serra é um evento para mostrar as coisas boas que a gente tem aqui na cidade. A truta, né, que é o carro-chefe aqui da região e tantas coisas boas que estão acontecendo. Então a gente tem recebido durante essa semana muita gente trazendo a qualidade dos produtos, né, o que vai estar servindo no restaurante e lá nos Sabores da Serra. Vai ter bolinho, vai ter croquete, vai ter pastelzinho de truta e vai ter cerveja para isso tudo, né. Vai ter cerveja, vai ter vinho para você conhecer, para você levar para casa. E principalmente para divulgar, não é, Dani? Divulgar a marca. Divulgar a marca Nova Friburgo 200 anos, viu? A gente precisa dar uma movimentada aqui na cidade quanto a isso. Eu vou fazer um bolinho aqui na cozinha, mas vamos fazer o seguinte, vamos no próximo bloco? Vamos fazer um bolinho delicioso de calabresa, só que a massa é de batata. Então daqui a pouquinho você vai ver que delícia para tomar com uma cervejinha bem gelada. A Health Club oferece a você, sua família ou sua empresa, plano de saúde com carência reduzida da Unimed Nova Friburgo com cobertura estadual e acesso ao hospital que é referência na região a partir de 149 e 17 mensais. Aproveite, só quem tem plano da Health Club tem cobertura estadual e carência reduzida e ainda conta com toda a tranquilidade do Hospital Unimed Nova Friburgo. Ligue 2522 1668 e faça já sua adesão. Interatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Nogueira Plantas, utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga, 2522 6582. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama? Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, rua Dom João VI, 475 no Cônigo, 2528 3030. Para que deixar para depois a casa que você pode mudar agora? Está na hora da reforma ver mar. Os melhores preços, prazo facilitado e entrega rapidinha para você construir, pintar, iluminar e decorar sua casa. Às vezes, é só mudar uma cor, trocar um detalhe e pronto! Sua casa está nova e seu astral também. Está na hora da reforma ver mar. Conselheiro e Pai Sandu. Interessados em saber como a internet pode influenciar e mudar a vida dos nossos clientes, nós da Giga Link saímos em busca de algumas histórias de vida. Histórias reais, de gente de verdade. E já no primeiro episódio dessa série, você vai conhecer a história da Nancy Marins, que utiliza a internet para ajudar a outras mães. Giga Histórias, Giga Link. Você com mais conectividade. Bazar Opção. A verdadeira casa do Papai Noel é aqui. A maior variedade de enfeites natalinos, como árvores, pisca-piscas, bolas, presépios, bonecos e muito mais. Tudo com preços que até Papai Noel duvida. É preço, qualidade e variedade. O seu Natal é aqui. Venha para o Bazar Opção. O amor maior é um investimento de longo prazo. A gente pega uma sementinha e deposita nela todo o carinho. Escolhe o melhor jardim para que ela cresça cercada de segurança, junto com outras sementes de amor. Cada uma cresce do seu jeito, mas os cuidados são os mesmos. E é na alegria de uma pontinha de sol que esse amor retorna em forma de sorriso. Pontinha de Sol. Uma história de amor pela educação infantil. Imagine um lugar criado para inovar as suas receitas. A Nova Mix Food Service oferece produtos que facilitam o dia a dia do seu negócio. Uma completa linha de utensílios profissionais, embalagens, corantes e essências. Oficinas para você aprender a cozinhar como um verdadeiro chefe. Tudo isso muito perto de você. Nova Mix Food Service. Suas receitas ainda mais especiais. Então, vamos fazer essa delícia aqui na nossa cozinha? É um bolinho de batata com calabresa. Só que o melhor de tudo é que a gente vai misturar tudo. É fácil demais fazer bolinhas e levar para o forno. Se você quiser fritar, tem que dar uma empanadinha, porque senão ele acaba soltando alguns pedacinhos. Então, você tem que enrolar bem enroladinho e empanar um pouquinho, ou na farinha de rosca, ou na farinha mesmo de trigo. Então, vamos lá. Olha só, Daniele, para tomar com essa cerveja gostosa. Vai ficar ótimo. Vai ficar muito bom. E fica mais lightzinho. Apesar de levar calabresa e tudo mais, fica light porque vai ao forno. A fritura, gente, sempre você tem que lembrar que é uma gordura a mais. Então, se você quiser diminuir, já começa tirando a fritura, porque dá para fazer assado. Então, a gente fica com a segunda opção. Aqui, eu vou colocar nessa batata, a Divina cozinhou. Ela está bem sequinha. A batata, ela, de preferência até pode ser aquela asterix, que tem aquela casca rosa. Você sabe qual é? Porque ela é bem sequinha. E a Divina cozinhou essa batata no micro-ondas. Então, você botou o quê? Duas batatas? Uma só. Tem quatro batatas pequenas. Quatro batatas pequenas ou duas grandes, tá? E aí, você vai colocando no forno, no micro-ondas. Quantos minutos você colocou? De dois em dois? Vai colocando de dois em dois. Aí, quando você espetar com o garfo e sentir que ela está mais macia, mais al dente, ela está no ponto para você poder amassar. E aí, passa por um amassador, não tem problema nenhum e fica assim, desse jeito aqui. Mostra aqui. Tem que ficar mais sequinha. Se você cozinhar na água, ela vai ficar um pouco mais aguada e aí você vai ter que colocar mais farinha de trigo. Então, ou assa no forno ou no micro-ondas. É muito mais fácil. Nós vamos misturar aqui uma gema. Uma gema de ovo. Você já botou sal? Não, né? Vamos colocar o sal. Um pouquinho porque a calabresa já tem bastante sal. Então, vamos dar aqui uma amenizada. Para dar um tempero bem saboroso, nós vamos colocar pimentão vermelho. Vai ficar uma delícia. Aí, se você quiser usar até uma páprica defumada, vai ficar gostoso para dar uma... intensificar o sabor desse pimentão. Salsinha e cebolinha, que a gente sempre tem no freezer para facilitar a vida. Vamos misturar todos esses ingredientes na mão mesmo. É tudo mesmo para facilitar a vida. O trabalhinho que você vai ter é picar as coisas, né? Você vai picar o pimentão bem pequenininho, a calabresa também pequenininha. Se você até quiser passar num processador, pode. Não tem problema nenhum, não. Ó, ficou bem sequinha. A quantidade de farinha que eu vou colocar aqui é quase que com uma colher de sopa mesmo, divina. Ó, uma colher de sopa rasa. Vamos ver, se precisar de mais um pouquinho, eu vou acrescentar. Daniele, conta para mim como é que vocês levam essa Kombi, né? Para onde que vocês vão, o que que vocês fazem, como é que funciona? A Kombi, ela participa de eventos na cidade, né? A frota do chope. A frota do chope, é a participa de eventos na cidade e região. E também a gente trabalha em eventos particulares. Se a pessoa quiser levar a Kombi a um casamento, a uma festa de aniversário, a gente também faz esse pacote. E aí qual o contato, né? O contato, o melhor eu acho que é o Facebook, entrar na nossa página no Facebook. E a pessoa vai ficar vendo o nosso trabalho, vai poder acompanhar o nosso trabalho e ver os locais onde a gente vai estacionar a Kombi. E lá também tem um contato telefônico. Temos uma agenda que a gente sempre disponibiliza na página do Facebook. E lá no Festival Sabores da Serra, como é que vocês vão participar? A Kombi vai estar lá estacionada. A Kombi vai estar estacionada todos os dias do evento. Dentro mesmo da... É, dentro da antiga rodoviária. É, na estação livre. Na estação livre, é. Aí vocês vão ficar lá de que dia até que dia? Vai começar no dia 12, a gente vai pra lá no sábado e termina no feriado no dia 15. No dia 15. Então, final de semana prolongado todo. Estaremos lá. E a pessoa pode sentar, pode degustar, pode levar pra casa? Levar pra casa, no caso, a gente não trabalha com garrafas. A gente trabalha com chope. Com chope. Na Kombi é só o chope. É, só o chope. Nós não temos... A gente, de repente, até pode levar algumas garrafas lá pra vender, mas geralmente a gente trabalha só com chope. Ah, leva algumas garrafas, né? É, é bom. Pra poder o pessoal também aproveitar, levar pra casa. Que aí, bota pra gelar, né? É, é verdade. E com esse bolinho não vai ficar bom? Vai. Olha só. Gente, olha só como é que ele fica sequinho. Ó, faz bolinhas dessa forma, né? E vai colocar pra assar no forno. 180 graus ou 200? 180 graus, 15 minutinhos. Ele vai dar uma casquinha assim por fora, né? Até por causa da batata, principalmente. Eu dei uma untada com azeite no refratário. Você pode colocar também num tabuleiro. Não tem problema nenhum. E pronto, ó. Vai fazendo essas bolinhas. E não precisa de recheio, não precisa de nada, porque já tem a calabresa, o pimentão. Vai ficar uma delícia. Gostou da dica? Gostei, acho que vai ficar maravilhosa com a cerveja. Qual a cerveja, assim, que você tem a questão do tipo de comida, da harmonização? Eu não sou sommelier. Sim. Sommelier, ele faz esse tipo de harmonização da comida com a cerveja. Como vai ter muita truta lá nos sabores da serra, eu acho que a truta combina bem com uma vase, uma cerveja de trigo. Ah, vase. Esse bolinho, especificamente, hoje, eu acho que combina com uma lager. Lager. Porque o sabor é mais... É. Não vai conflitar. Não vai conflitar, exatamente. Tá vendo, gente? Não é só com vinho, não. Dá pra harmonizar, sim. A cerveja, ela também se modificou, né? Na questão dos sabores. Hoje você encontra até cerveja de chocolate, né? É. Chocolate, abóbora, é muito interessante. Mas cada um harmoniza com alguma coisa. E o interessante, porque lá em casa a gente gosta de cozinhar, a gente costuma usar, por exemplo, uma cerveja de abóbora, pra você fazer uma carne seca, fica uma delícia. É. Então, tem que dar, assim, esses toques especiais e aproveitar esses sabores diferenciados. Não é isso? Exatamente. Então, fala mais uma vez pra gente o contato, né? Pra quem quiser levar a Kombi Frota do Shop pra eventos, né? Especiais, vai reunir amigos e quer fazer uma coisa diferente, um aniversário diferente. A Kombi fica à disposição com o chope bem geladinho. Bem geladinho. É só entrar na nossa página no Facebook e lá tem o nosso contato. Ok. Tá bom? No Facebook é Frota... Frota do Chope. Frota do Chope. Frota do Chope. E no Festival Sabores da Serra, a Kombi estará... Estacionada e abastecida lá com bastante chope. Isso aí, do dia 12... Até o dia 15. Até o dia 15. Muito obrigada, Daniela, pela sua presença. Obrigada a você. Parabéns aí por essas delícias e vamos incentivar as coisas boas de Nova Frimurgo. Exatamente, vamos incentivar. Até a próxima. Obrigada. E você de casa, confira agora comigo o Supermercado Santos Reis. Há mais de 20 anos em Conselheiro Paulino, o Santos Reis é um supermercado amplo, com açougue, padaria, lanchonete e hortifrute. Aqui o ambiente é climatizado pensando em você, cliente Santos Reis. E você encontra de tudo um pouco, é claro. Açougue com açougueiros especializados e carnes de primeiríssima qualidade. Padaria com fabricação própria e pães fresquinhos. Lanchonete com uma imensa variedade e atendimento maravilhoso. E hortifrute recheado de frutas e legumes maravilhosos para você, cliente Santos Reis. Aqui, no Supermercado Santos Reis, a gente se sente em casa porque o atendimento é maravilhoso. Corra já para cá e anote o endereço. Rua Sebastião Pereira da Silva, número 25, em Conselheiro Paulino. Supermercado Santos Reis. Bom preço, conforto e qualidade perto de você. E lembrando que o Santos Reis tem estacionamento próprio e cartão de crédito próprio que dá 40 dias para a gente começar a pagar as compras. Então aproveite, viu? O Santos Reis espera por você em Conselheiro Paulino com muita coisa boa. E daqui a pouquinho a gente está de volta com mais. Não saia daí, tem mais toda manhã. Para você, com certeza. O Friburgo Shopping vai tornar seu Natal mais mágico do que nunca. Nas compras acima de R$ 80, você ganha um cupom para concorrer a um Toyota Etios 0km. Natal mágico é no Friburgo Shopping. Friburgo Shopping, as melhores lojas, as melhores marcas. A Unimed Nova Friburgo segue investindo em seu hospital para dar a você, sua família e colaborador o que é de melhor. Em ortopedia são 12 especialistas habilitados em procedimentos de alta complexidade. Somos a principal referência em procedimentos de alta complexidade da região. Nosso hospital conta com tomografia com reconstrução tridimensional e tecnologia para operar por vídeo. O Hospital Unimed Nova Friburgo, mais que referência na região, uma relação com a sua vida. A Health Club oferece a você, sua família ou sua empresa, plano de saúde com carência reduzida da Unimed Nova Friburgo com cobertura estadual e acesso ao hospital que é referência na região a partir de R$ 149,17 mensais. Aproveite, só quem tem plano da Health Club tem cobertura estadual e carência reduzida e ainda conta com toda a tranquilidade do Hospital Unimed Nova Friburgo. Ligue 2522 1668 e faça já sua adesão. Talento é como árvore, precisa de condições adequadas para se expandir. Se você quer um colégio onde seu talento seja reconhecido, suas opiniões sejam ouvidas e valorizadas. Onde o respeito e o companheirismo sejam lições de todo dia. Um colégio com ordem sem opressão, com valores sem imposição e com excelência acadêmica comprovada. O colégio que você quer é o Colégio Nossa Senhora das Dores. Onde aprender e ser feliz fazem parte da mesma realidade. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real, com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa é na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca. De uma forma prática, numa única sessão. E o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Minha história começa de 21 de janeiro de 1986. Cresci no bairro de Olaria e conheci um esporte que mudou a minha vida. Passava todos os dias em frente ao Super Pão, encontrava os amigos e ia treinar. Hoje estou com 30 anos e reuni muitas vitórias. Eu amo voltar para a serra, rever os amigos, encontrar a família e comer um pãozinho que faz parte da minha história. Super Pão, 30 anos, deliciosa desde sempre. O Toda Manhã está de volta e agora você vai conhecer um pouquinho do Leandro Gomes, que começou o nosso programa hoje com esse vozerão, né? Seja bem-vindo, Leandro, bom dia. Bom, vamos falar um pouquinho da sua história. Você é de Bom Jardim? Nascido em Bom Jardim no ano de 1985. Eita, não, é da década de 80, novinho. Bom, vamos falar um pouquinho dessa sua história, né? Como é que você começou com a música? Então, a música começou na minha vida, eu tinha 15 anos de idade, eu estudava para padre na época, no Colégio de Santo Agostinho, em Bom Jardim mesmo. Tinha que ser padre? Isso. Olha só. Estudava ali na instituição, na época meus pais acharam que para mim seria a melhor opção. Eu fiquei lá, graças a Deus, lá que eu aprendi a manusear o instrumento, aperfeiçoar um pouco da minha voz. Com aulas de música. Exato. Que legal. E aí você começou no seminário, né? Você começou a ser compunha ou você só procurava as músicas que você gostava? Não, só tocava as músicas na época católica mesmo, entendeu? Eu fazia algumas notas básicas, né? Mais fáceis, mas eu descobri um dom que eu não imaginava ter. Que até então, só futebol, como qualquer moleque, né? Quer dizer, você gostou mesmo da música e da sua voz, né? Muito. A sua voz é bem encorpada, é diferente, né? Do tradicional que a gente está acostumado. Obrigado. Então, esse que é o seu dom? É a sua voz diferente? Hoje é, acho que a música, ela vai além só de você tocar ou cantar. Você tem que também estar transmitindo a emoção do que ela te passa. Sim, sem dúvida. Então, acho que música é emoção a todo momento. Tem a técnica e tudo, mas o dom, se não tiver, fica meio mecânico. É, eu costumo dizer que para cantar é mais questão de dom. Agora, a sua vida deu uma modificada aí, você saiu do seminário, não quis ser padre, e aí, como é que seguiu? É, e depois eu fui fazendo outras coisas, trabalhei em outras áreas, né? Ficou um tempão parado, né? É, em 2005, em 2005 foi o primeiro barzinho que eu toquei na minha rua mesmo, no bairro do Bente V, mas não profissionalmente. Eu tocava para amigos ouvirem, porque eles gostavam da música e tal. Eu sempre gostei muito de Legião Urbana, né? E depois eu fiquei uns quatro anos parado, né? Aí, conheci uma pessoa que me falou que, quando descobriu que eu tocava, que eu cantava, falou assim, Nossa, por que você está parado? A gente vê pessoas que não têm a qualidade que você tem, tal, essas coisas, volta, tal. Aí, fui voltando devagarzinho e estou aí. Aí, fui para a igreja evangélica tocar, na época, fiquei tocando. E, profissionalmente, na noite, hoje, eu tenho, vai fazer dois anos. E, na noite, você vem para Friburgo, vai para o Rio das Ostras, vai para o Norte, né? Isso, faço Itaucara, Pádua. Itaucara, olha só. E aí, você sempre está fazendo shows, assim, em casas noturnas? Sim, atualmente, eu vivo disso. Graças a Deus, a minha agenda, até o final do ano, ela está... Que bom, coisa boa, isso. Ela está bacana. E o que você gosta de tocar? Quais são as suas inspirações? O que você gosta? É, como eu disse, eu comecei na música com Legião Urbana, né? Então, eu gosto muito do rock nacional. Tem como dar uma palhinha? Aí, você já está com o... Tenho. De Legião? Tenho. Opa, então vamos dar uma palhinha do Legião Urbana. Tenho andado distraído Estou impaciente e indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Estou tão tranquilo E tão contente Quantas chances Quanto que eu mais queria Era prova pra todo mundo Que eu não precisava Prova nada pra ninguém Me fiz em mil pedaços Pra você juntar E queria sempre achar Explicação Porque eu sentia Como um anjo caído Fiz questão de entender Que mentir Que mentir Pra si mesmo É sempre a pior mentira Mas não sou Mais tão criança A ponto de saber A ponto de saber tudo Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu vejo o mesmo que você Tão correto e tão bonito O infinito é realmente Um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso Palavras repetidas Mas quais são as palavras Que nunca são ditas Isso é bom demais E você tem uma voz Muito parecida Com a do Renato Justamente porque é encorpada É forte E Legião Urbana Como outras bandas Antigas São bandas que fizeram letra Pra realmente marcar a geração É verdade Como você está me perguntando A respeito de qual música Eu gosto dessas coisas Eu gosto da boa música Música tem que ter letra Exatamente Tem que ter letra Tem que ter um sentimento nela Você tem que transmitir Algo daquela música E na noite você toca Legião Urbana Você toca essas bandas todas Eu faço três sete de uma hora MPB Pop rock E sertanejo universitário Hoje que Que levanta a galera Isso Do momento Então começa todo mundo sentadinho Exatamente Tímido E o pessoal pede música O que mais a galera pede assim Pede Olha Hoje o sertanejo Eles pedem mais A parte de sofrência Está todo mundo a sofrer A Thaís Isso A Marília Mendonça Vamos tocar uma sofrência então Vamos lá Vamos lá gente Vamos tocar uma sofrência Vamos sofrer agora um bocadinho Sofrência Qual a música que você vai tocar? Medo bobo Medo bobo Aí essa tem que fazer assim Ó Bota pra mim Cadê? Bota pra cá Boquinha Ó Essa Bota a mãozinha na testa Esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar Pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aleveado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo Sofrência boa Essa tem que dançar junto Coladinha Isso é pra dançar coladinha Agarradinha É isso aí Você tem telefone de contato Tudo isso Facebook Mas a gente vai falar no próximo bloco Combinado? Combinado Então você aí de casa Um breve intervalo A gente volta já E você continua ligando Viu? 2519-2003 Tem presentes pra você aqui Sim, amanhã eu faço sorteio Já já a gente volta Na hora de fazer as compras O Supermercado Santos Reis É a sua melhor opção Aqui você encontra todos os itens Da sua lista Com o menor preço Amplas instalações climatizadas Qualidade no atendimento E maior comodidade Para você e sua família Faça nosso cartão E paguem até 40 dias E ainda participe Do nosso programa de pontos Supermercado Santos Reis Bom preço, conforto e qualidade Perto de você Rua Sebastião Pereira da Silva 25 em Conselheiro Paulino Sabores da Serra em Nova Friburgo Exposições, gastronomia De 12 a 15 de novembro Na Praça Getúlio Vargas Antiga rodoviária urbana As delícias da região Vão te encantar Apoio TV Zoom A Unimed Nova Friburgo Segue investindo em seu hospital Para dar a você, sua família E colaborador O que é de melhor Em neurocirurgia Possui equipe altamente qualificada E exclusivo microscópio Que possibilita cirurgias De alta complexidade Com maior precisão e segurança Com o arco cirúrgico De última geração Obtêm imagens em alta definição E a realização de procedimentos Mais seguros E minimamente invasivos Hospital Unimed Nova Friburgo Mais que referência na região Uma relação com a sua vida Nas transformações da adolescência É fundamental que nossos maiores tesouros Naveguem em águas seguras Uma escola de excelência Nem grande demais Que se perca o caminho Nem tão pequena Que sufoque a criatividade Centro Educacional Monerá Da mais tenra idade Ao ensino fundamental Uma história de amor Pela educação O Friburgo Shopping Vai tornar seu Natal Mais mágico do que nunca Nas compras acima de 80 reais Você ganha um cupom Para concorrer a um Toyota Etios Zero quilômetro Natal mágico É no Friburgo Shopping Friburgo Shopping As melhores lojas As melhores marcas Minha história começa De 21 de janeiro de 1987 Cresci no bairro de Olaria E conheci um esporte Que mudou a minha vida Passava todos os dias Em frente ao Super Pão Encontrava os amigos E ia treinar Hoje estou com 30 anos E reúno muitas vitórias Eu amo voltar para a serra Rever os amigos Encontrar a família E comer um pãozinho Que faz parte da minha história Super Pão 30 anos Deliciosa desde sempre E a gente volta com o nosso Toda Manhã Com o Leandro Gomes Ele vai dar agora os contatos Se você quiser levar O Leandro para casa Ele toca tudo o que você quiser Está solteiro, Leandro? Solteiro Olha que espetáculo Aproveita aí, galera Telefone de contato Telefone de contato DDD 22 981 60 51 21 Facebook Leandro Gomes Voz e Violão Isso aí Facebook Leandro Voz e Violão Leandro Gomes Voz e Violão Leandro Gomes Voz e Violão Exato E aí lá tem toda a sua agenda Tem Na verdade Na verdade a minha agenda As pessoas só vão ficar sabendo Quando está em véspera Igual amanhã Você coloca lá Amanhã você vai estar onde? Então amanhã eu vou estar indo Para Itaucara Que eu vou tocar Itaucara Até domingo Eita nóis Aí lá você vai Várias casas Ou uma casa só? Na verdade eu vou fazer Uma festa particular E uma casa Que eu vou fazer O MPB e Pop Rock No sábado E no domingo Farei a pena Em sertanejo de visitar Eita coisa boa Então ó Se quiser assistir o Leandro Só em tal cara Esse final de semana Mas aqui em Friburgo Também está à disposição E o Leandro falou Uma coisa legal Para a gente aqui É que qualquer instituição De caridade Que queira contactá-lo Para ele participar De eventos Ele vai com o maior prazer Né Leandro? Exato Exato Acho que Se Deus está me abençoando Não tem o porquê Não abençoar a vida De outras pessoas Sem dúvida Sem dúvida Aqui tem o Laje Tem a Casa dos Fobres São Vicente e Paulo Tem a FAP A PAI Várias instituições Eu sou voluntário Da PAI de Bom Jardim Aí olha só Que coisa boa Então se alguém quiser Que ele faça um show Beneficiente Ele está aí À disposição Só entrar no Face Leandro Gomes Voz e Violão Exato Não é isso? Exato E a gente vai mostrar Aqui a nossa receita Já está pronta Divina? Já vai tirar Vai tirar Vamos mostrar a receita De hoje A gente teve aí O prazer de receber A frota do chope Que estará Esse final de semana Dos dias 12 a 15 O final de semana Aí prolongado Com feriadão Muita gente não vai trabalhar Vai emendar a segunda-feira Então a Estação Livre A antiga rodoviária urbana Estará com Os Sabores da Serra Que é um evento Dentro do décimo Festival de Truta De Nova Friburgo Onde os restaurantes Estão preparando Vários pratos A base de truta A gente tem recebido aqui Durante a semana Muitos deles E você pode aproveitar Isso de uma maneira Muito especial E os Sabores da Serra Vai ser um pedacinho De tudo que tem Aqui em Friburgo Viu? Vai ter morango Vai ter chocolate Vai ter truta Vai ter chope Vai ter cerveja Vai ter os bolinhos Os croquetes de truta Patê Vai ter a apresentação Dos alunos Da escola de gastronomia Da Universidade Cândido Mendes Mostrando um pouquinho Das coisas boas Que a gente pode fazer Com a truta É só participar Sábado, domingo Segunda e terça Com muita coisa boa Ali na Estação Livre Vale a pena participar Vale a pena conferir de perto Já está pronto? Olha o resultado Do nosso bolinho Fica muito saboroso Para você aproveitar Um petisco especial Até pode deixar Mais um pouquinho No forno em casa Deixa dar mais uma douradinha Mas aproveitar Com essas cervejas artesanais Que são feitas aqui em Nova Friburgo E região Para você aproveitar E se beber Não dirija A lei seca Está aí pegando Firme Aqui em Nova Friburgo E toda a região também E assim É para cuidar da sua segurança E da segurança De quem está transitando Também junto com você É muito importante lembrar Que agora Quem se recusar A fazer o bafômetro Já sai com uma multa De R$ 2.937 Então é melhor Não beber Se vai dirigir E se beber Empresta o carro Para outra pessoa Deixe o carro Onde você estiver Pega táxi O que não falta São soluções Não é mesmo? Então a gente pode Saborear Aproveitar Mas tem que cuidar Da segurança Então fica aí A dica do Toda Manhã Nesse dia de hoje A gente vai terminar Com esse vozeirão Do Leandro Gomes O que você vai tocar Para a gente agora? Paralamas Paralamas do Sucesso Para terminar o programa Eu fico por aqui Viu? Desejando a você Uma ótima quinta-feira Tudo de bom Ah não Deixa eu pedir rapidinho A Depilfri Vamos passar lá Na Depilfri Rapidinho Que eu esqueci Porque lá você chega E é atendido na hora Confira Então gente Primavera já está aí A partir de agora Um passo para o verão Nada melhor do que vir aqui Na Depilfri Se preparar Para essa época do ano Eu vou falar agora Com a Cris Que vai explicar Para a gente um pouquinho Como que funciona Aqui o esquema da Depil Fala pessoal de casa Cris É isso aí A gente trabalha Com um atendimento Sem hora marcada Então é só a cliente chegar Aí na recepção Recebe um kit Com luva descartável Com luva descartável Os palitinhos Pinça descartável Aí vai direto Para a sua cabine Para ser depilada Existem São 14 cabines Ao todo Entendeu Cada depiladora Com a sua cabine E é um atendimento rápido A gente trabalha Em cima da hora Da cliente Com o tempo Então a gente Tende A fazer um atendimento Rápido E como é feita A depilação A cera Ela é Uma cera Uma cera Mais elástica Que causa Bem menos dor Então Isso Isso favorece Para a cliente Bastante Tanto pelo tempo Que ela economiza Por ser Mais rápido Tanto pela dor Mesmo E há uma preparação Antes de fazer a depilação Não Não existe preparação O ideal é que o pelo Esteja com meio centímetro Apenas E pronto E vir depilar E pode ser feito Em todas as partes do corpo Qualquer parte Tem depilação Para qualquer parte Do corpo da mulher Isso A gente tem uma tabela Nessa tabela Vem especificado Todas as partes Então É por parte mesmo Preço bem acessível Né Cris Acessível a todos Com certeza Agora conta pra gente O telefone Como faz aqui Para chegar até a depil A gente fica no edifício Dom Pascoal Entre o Banco do Brasil E Bradesco Nosso telefone É 25234514 E a gente tem um site Depilfri.com.br Então é isso aí gente Ouviram a Cris Não deixem de vir aqui Na Depilfri E se preparar Para o verão Tá vendo? Agora é só aproveitar A Depilfri Você chega E é atendido na hora Aproveite Isso aqui em Nova Friburgo Pertinho de você E a gente termina O programa de hoje Ele vai estar Na semana que vem No Casarão de Minas Não é isso? Exato A partir de que horas? Das 21 horas A partir de 9 horas da noite No Casarão de Minas Você pode aproveitar Leandro Gomes Dia 19 Dia 19 Aqui em Nova Friburgo Então vamos lá Paralamas Pra você um ótimo dia Beijo Eu quis dizer Eu quis dizer Você não quis escutar Agora não peça Não me faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado O que houve de errado O meu erro foi crer Em estar ao teu lado Bastaria Ai meu Deus Era tudo o que eu queria E eu dizia E eu dizia teu nome Não me abandone Jamais E não me abandone Jamais E não me abandone E jamais 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri